O que eu sinto por você é amor, é amor, é amor pra valer Não consigo disfarçar, a vontade é de dizer Eu sou louco por você, meu amor quero te amar O seu corpo é tão cheiroso, tem um cheiro de jasmim És a rosa mais bonita, que nasceu no meu jardim Nesse corpo tão pequeno, há uma espécie de veneno Que eu quero só pra mim Que eu quero só pra mim Que eu quero só pra mim O que eu sinto por você é amor, é amor, é amor pra valer Não consigo disfarçar, a vontade é de dizer Eu sou louco por você, meu amor quero te amar O seu corpo é tão cheiroso, tem um cheiro de jasmim És a rosa mais bonita, que nasceu no meu jardim Nesse corpo tão pequeno, há uma espécie de veneno Que eu quero só pra mim 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 Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Não dá pra entender, precisa explicar Se vai ficar com outro em meu lugar Quando chegar na cama cheia de vontade Vai lembrar de mim, vai ficar na saudade Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Loucura e sedução que você foi pra mim Ciúme me tocou, você não esqueceu Gosto de você, mas gosto mais de mim Porque o cara que te satisfaz Sou eu, sou eu Sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Não dá pra entender, precisa explicar Se vai ficar com outro em meu lugar Quando chegar na cama cheia de vontade Vai lembrar de mim, vai ficar na saudade Loucura e sedução que você fez pra mim Ciúme me tocou, você não esqueceu Gosto de você, não esqueceu Gosto de você, mas gosto mais de mim Gosto de você, mas gosto mais de mim Porque o cara que te satisfaz Sou eu, sou eu Sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu O cara que você queria Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Sou eu, sou eu Que realizava suas fantasias Amigo, eu Amigo, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo, ela foi embora Quebrou todo meu coração Eu sei que ela não mais importa Se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato No meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato No meu coração É isso aí, Augusto César Vamos com a Rosa, meu filho Amigo, eu também tô sofrendo Agora não vou mais chorar Mas tudo que ela fez comigo O dia também vai pagar Ficou com os meus sentimentos Não respeitou minha paixão Por ela eu já fiz de tudo Agora tô aqui no chão Se ela já tem outro alguém Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato No meu coração Coração Amigo, ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato No meu coração Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja É na cerveja É na cerveja que eu esqueço O que passou Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja Quem sabe um dia Eu me curto Eu me curto um novo amor Não tem jeito não Não tem jeito não Não tem jeito não Não há quem aguente Essa tal de solidão Não tem jeito não Não vou suportar Comecei a beber Agora Não sei quando Vou parar Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja É na cerveja Que eu esqueço O que passou Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja Quem sabe um dia Eu encontro um novo amor Tô devendo muito Não posso pagar A financeira Não faz Eu me curto Quem sabe um dia Eu me curto Um novo amor É na cerveja Vou tomar cerveja É na cerveja que eu esqueço o tipo azul Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja Quem sabe um dia eu encontro um novo amor É isso aí galera Pra esquecer a tristeza Vamos tomar a cerveja Vou tomar cerveja É na cerveja que eu esqueço o tipo azul Vou tomar cerveja Quem sabe um dia eu encontro um novo amor Não tem jeito não Não há quem aguente essa tal de solidão Não tem jeito não Não vou suportar Comecei a beber agora Não sei quando vou parar Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja É na cerveja que eu esqueço o tipo azul Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja Quem sabe um dia eu encontro um novo amor Tô devendo muito Tô devendo muito Não posso pagar A financeira veio meu carro tomar Estou bem revoltado Hoje eu vou me embriagar Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja É na cerveja que eu esqueço o que passou Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja Quem sabe um dia eu encontro um novo amor Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja É na cerveja que eu esqueço o tipo azul Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja Vou tomar cerveja Amanhã quando acordar Vendo o dia amanhecer Para o mundo eu vou gritar Que eu não vivo sem você Toda noite eu acordo Com vontade de te ver Na verdade é que eu te amo Eu sou louco por você Você diz que ainda me ama Você nunca me provou O amor dá-se de um beijo Você nunca me beijou Com os olhos eu te vejo Com a boca eu te chamo Com os lábios eu te beijo Com o coração te amo Com os olhos eu te vejo Com a boca eu te chamo Com os lábios eu te beijo Com o coração te amo É isso aí coxinha Obrigado pela música meu filho Amanhã quando acordar Vendo o dia amanhecer Para o mundo eu vou gritar Que eu não vivo sem você Toda noite eu acordo Com vontade de te ver Na verdade é que eu te amo Eu sou louco por você Você diz que ainda me ama Você nunca me provou O amor dá-se de um beijo Você nunca me beijou Com os olhos eu te vejo Com a boca eu te chamo Com os lábios eu te beijo Com o coração te amo Com os olhos eu te vejo Com a boca eu te beijo Com o coração te amo Com o coração te amo Com os olhos eu te vejo Com a boca eu te chamo Com os olhos eu te vejo Com o coração te amo 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 Venha matar o meu desejo Sufocá-la com meus beijos E pra sempre te adorar Venha matar o meu desejo Sufocá-la com meus beijos E pra sempre te adorar Oi, oi, oi E pra sempre te adorar Oi, oi, oi E pra sempre vou te amar Oi, oi, oi E pra sempre vou te amar Dormindo, pra mim tô vendo você Vem amor me socorrer Me tira da solidão Distante, não dá mais pra eu ficar Vem depressa me amar Vem matar essa paixão Distante, não dá mais pra eu ficar Vem depressa me amar Vem matar essa paixão Oi, 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 oi Vem matar essa paixão Oi, oi, oi Me tira da solidão Oi, oi, oi Vem matar essa paixão Oi, oi, oi Me tira da solidão Amor, eu quero te abraçar No seu corpo me aconchegar E sentir o seu calor Venha matar o meu desejo Sufocá-la com meus beijos E pra sempre te adorar Venha matar o meu desejo Sufocá-la com meus beijos E pra sempre te adorar Oi, 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 oi E pra sempre te adorar Oi, oi, oi E pra sempre vou te amar Oi, oi, oi E pra sempre te adorar Oi, oi, oi E pra sempre vou te amar Oi, oi, oi E pra sempre te adorar Oi, 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 e pra sempre vou te amar Oi, 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 e pra sempre te adorar Oi, 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 e pra sempre vou te amar Oi, 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 e pra sempre te adorar Oi, 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 e pra sempre vou te amar Oi, 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 e pra sempre te adorar Eu sou o homem que você queria Fiquei sabendo por amigos meus Meu coração não captou sua mensagem Eu fiquei só na saudade porque você escondeu Eu sou o homem que você queria Fiquei sabendo por amigos meus Meu coração não captou sua mensagem Eu fiquei só na saudade porque você escondeu Coração fechado, é como um cadeado Que não se abre, não destranca a trave para qualquer um Coração fechado, é como um cadeado Que não se abre, não destranca a trave para qualquer um Passei batido e andei contra o tempo Não fui amado nem mostrei minha paixão A timidez atravessou o meu caminho Eu fiquei aqui sozinho nessa triste solidão Coração fechado, é como um cadeado Que não se abre, não destranca a trave para qualquer um Eu quero aproveitar e mandar um abraço Para o canto e compósito Eu sou o homem que você queria Fiquei sabendo por amigos meus Meu coração não captou sua mensagem Eu fiquei só na saudade porque você escondeu Eu sou o homem que você queria Fiquei sabendo por amigos meus Meu coração não captou sua mensagem Meu coração não captou sua mensagem Eu fiquei só na saudade porque você escondeu Coração fechado, é como um cadeado Que não se abre, não destranca a trave para qualquer um Coração fechado, é como um cadeado Que não se abre, não destranca a trave para qualquer um Coração fechado, é como um cadeado Que não se abre, não destranca a trave para qualquer um Coração fechado, é como um cadeado Que não se abre, não destranca a trave para qualquer um Que não se abre, não destranca a trave para qualquer um Que não se abre, não destranca a trave para qualquer um Quando deito no seu colo Não sinto o tempo passar Quando beijo sua boca Volto a desejar O seu corpo sedutor Na mais louca sensação Sinto o meu coração Sinto o amor explodindo O meu coração É tão gostoso O seu amor Maravilhoso O seu sabor É tão gostoso É tão gostoso O seu amor Maravilhoso O seu sabor Quando deito no seu colo Não sinto no seu colo Não sinto o tempo passar Quando beijo sua boca Volto a desejar Volto a desejar Volto a desejar É tão gostoso É tão gostoso É tão gostoso O seu amor Maravilhoso O seu sabor Quando deito no seu colo Não sinto no seu colo Não sinto no seu colo Não sinto o tempo passar Quando beijo sua boca Volto a desejar Volto a desejar Volto a desejar O meu coração É tão gostoso O seu amor Maravilhoso O seu sabor É tão gostoso O seu amor Maravilhoso O seu sabor Eu quero daqui mandar um abraço Pra um cantor e compositor Humberto Bono Deus te proteja meu filho Música 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 Quando a gente ama e não tem o amor Fica sofrendo sem saber aonde ir Mas na verdade eu amo essa mulher Eu quero ela, mas ela não me quer Quando a gente ama e não tem o amor Fica sofrendo sem saber aonde ir Mas na verdade eu amo essa mulher Eu quero ela, mas ela não me quer Se você soubesse como eu te queria Daria tudo pra viver com você Você me abandonou Me maltratou Me maltratou Mas eu amo você Se você soubesse como eu te queria Daria tudo pra viver com você Você me abandonou Me maltratou Mas eu amo você Eu não consigo esquecer você A minha vida está chegando Eu ao fim Já fiz de tudo Me maltratou Me maltratou Me maltratou Mas eu amo você Se você se você Me maltratou 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 Mas eu quero Me maltratou 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 Obrigado.